O Comando Vermelho, que é a segunda maior facção criminosa do Brasil, tem planos para ficar ainda maior no Rio de Janeiro. Eu não sei o que é, porra! Quando a tropa do mano tava avançando, vi vocês pegar no sancalo, jogar até fuzil pro alto, porque na bala, na bala não tava bancando, vi vocês perder o macaco, pedir ajuda pro estado, e o cuzão do Scooby ir lá pra VJ, vi vocês perder a barão, pra equipe pé no chão, e o batom e a covanca vem do antemão, vi vocês correm igual mulher, no kitung igual poré, Porque a tropa do Belão fez cê meter o pé, tomou bola no Jorge Tuco, que é o marreto, é o urso, pra bonde tenta aqui no quadrador, foram tentar no juramento, ficou cinto de exemplo, na relíquia do titio, o moleque tá lá, vi o trem trair o CV, se esconder pra não morrer, porque sabe que o que é nosso vai voltar pra nós, eu fingindo, forjando morte, é o minha querida golpe, Ahn, e depois parar na nossa mão, vi você lá na NH, pediu pra guerra parar, porque o tal do astronauta que é conto de paz, vi playboy respeitar o Fu, o E morrer em Bangu, ahn, todos que tentou teve um fim sinistro, então tu tenta pra tu ver, se joga pra se fuder, Porque sabe que o teu, é o CV no Rio, é que a guerra lá pro rodo tem que ser placável, é que o mano escolheu a D do cada um soldado, já prepara mais ponto 30 pra matar vocês, E hoje o chefe manda o Vim, mas o 20 G3, vê se não paga o 27 pra ele se meter, quero ver você banca a guerra com o nó do CV, então vocês para de graça e de mandar recado, que a nossa guerra é constantemente com o estado, A menta do mano é uma só e ele já falou, quer trazer paz e alegria para o morador, e esse ano a tropa puxa com uma missão, de um apesadento do Rodantaro e Cesarão, Que o morador não aguenta mais e pede o CV, oprimição e esculacha é paga pra viver, e o jeito que cês trabalha é totalmente errado, tá tirando de quem não tem que ajudar do estado, É que o retorno vai ser foda, é que o mano comprovar o meiota, é que o retorno vai ser foda, é que o urso comprovar o meiota, É que o retorno vai ser foda, é que o retorno vai ser foda, é que o abelha comprovar o meiota, é que o abelha comprovar o meiota, Ando quase não dormindo, pois tá difícil ter paz, operação todo dia, eu durmo de cão pra trás, cheio de ódio do estado, E boladão com a mídia, eu tô com fal de luneta, 20 pente na mochila, no rádio atividade, que o chefe tá descansando, 70 bico na pista, garante a par do mano, complexo tipo Alcada, o moleque não tem medo, não é só parar de dar tiro, com a ordem do parceiro, No outro dia o jornal vem estampando a notícia, operação no complexo, de fato mal sucedida, 2 polícia baleada e 3 criança ferida, só falta eles falar que isso foi bala perdida, Se brotar na fazendinha, deixa um aviso também, já tá escrito no fal, tem que ter troco pra cem, Complexo tipo Alcada, e o moleque não tem medo, não é só parar de dar tiro, com a ordem do parceiro, Se fica na caneta, tu sabe que tu não aguenta, o menorzinho tão de lá, com o pretão de 70, Complexo tipo Alcada, e o menorzinho não tem medo, não é só parar de dar tiro, com a ordem do parceiro, O Comando Vermelho, que é a segunda maior facção criminosa do Brasil, tem planos para ficar ainda maior no Rio de Janeiro. Eu não tenho medo, eu não vou caçar a porra! Vim vocês correr no Sassu, vi perder o Urubu, quando a tropa do mano tava avançando, Vim vocês pegar no Sancalo, jogar até fuzil pro alto, porque na bala, na bala não tava bancando, Vim vocês perder o Macaco, pedi ajuda pro Estado, e o Cusão do Scooby e lá pra VJ, Vim vocês perder a Barão, pra equipe pé no chão, e o Batou e a Covanca vendo o antemão, Vim vocês correr igual mulher, no Kitung igual Boré, porque a tropa do Belão fez cê meter o pé, Tomou bola no Jorge Tuco, que é o Barreto, é o Urso, pra bonde tenta aqui no quadrador, Foram tentar no juramento, ficou cinto de exemplo, na relíquia do Titio, o moleque tá lá, Vim o trem trair o CV, se esconder pra não morrer, porque sabe que o que é nosso vai voltar pra nós, Eu vigindo, forjando morte, é o minha querida golpe, e depois parar na nossa mão, Vi você lá na NH, pedir pra guerra parar, porque o tal do astronauta que é conto de paz, Vi playboy respeitar o FU, o E morrer em Bangu, todos que tentou teve um fim sinistro, Então tu tenta pra tu ver, se joga pra se fuder, porque sabe que o teu é o CV no Rio, Então tu tenta pra tu ver, se joga pra se fuder, porque sabe que o teu é o CV no Rio, É que a guerra lá pro rodo tem que ser placável, é que o mano escolheu a D do cada um soldado, Já prepara mais ponto 30 pra matar vocês, e hoje o chefe manda o Vim, mais o 20G3, Vê se não pago 27 pra ele se meter, quero ver você banca a guerra com o nó do CV, Então vocês para de graça e de mandar recado, que a nossa guerra é constantemente com o Estado, A menta do mano é uma só e ele já falou, quer trazer paz e alegria para o morador, E esse ano a tropa puxa com uma missão, de uma pesadinha tudo rodantar em Cesarão, Que o morador não aguenta mais e pede o CV, oprimição e esculacha é paga pra viver, E o jeito que cês trabalha é totalmente errado, tá tirando de quem não tem que ajudar do Estado, É que o retorno vai ser foda, é que o manu comprovar o meiota, é que o urso comprovar o meiota, É que o retorno vai ser foda, é que o urso comprovar o meiota, é que o urso comprovar o meiota, E o urso comprovar o meiota, ando quase não dormindo, pois tá difícil ter paz, Operação todo dia, eu durmo de cão pra trás, cheio de ódio do Estado, E boladão com a mídia, eu tô com fal de luneta, 20 pente na mochila, No rádio, atividade, que o chefe tá descansando, 70 bico na pista, garante a par do mano, Complexo, tipo Alcada, o moleque não tem medo, é só parar de dar tiro, com a ordem do parceiro, No outro dia, o jornal, vem estampando a notícia, operação no complexo, de fato, mal sucedida, Dois polícia baleada, e três criança ferida, só falta eles falar, que isso foi bala perdida, Se brotar na fazendinha, deixa um aviso também, já tá escrito no fal, tem que ter troco pra cem, Complexo, tipo Alcada, e o moleque não tem medo, é só parar de dar tiro, com a ordem do parceiro, Sem ficar na caneta, tu sabe que tu não aguenta, e o menorzinho tão de lá, com o petão de 70, Complexo, tipo Alcada, e o menorzinho não tem medo, é só parar de dar tiro, com a ordem do parceiro, Calma do professor, porra, tentar com nós é maluquice, é um agavoso, porra.